A polêmica chegou a levar uma comitiva de pastores à Assembleia na semana passada. O projeto de lei do deputado Almano de Freitas, assinado por toda a bancada petista, pretendia estabelecer multa para quem cometesse atos de discriminação religiosa. Para os evangélicos, a proposta feria a liberdade deles. Já a deputada Silvana Oliveira, principal representante da bancada religiosa, havia apresentado outro projeto no ano passado, proibindo sátiras ou atos de desrespeito a objetos e símbolos religiosos em atos públicos, o que por alguns era visto como censura. Mas o embate, dentro da base do governador, teve hoje uma trégua. Diante do impasse, um acordo. Ambos os projetos foram retirados de pauta a pedido dos próprios autores. Agora existe a possibilidade até de uma terceira proposta ser apresentada, contemplando os dois lados da polêmica. Nós constituímos um grupo de assessores da bancada do PT, da bancada da deputada doutora Silvana, do deputado Apóstolo, outros deputados que queiram, para apresentar ao povo do Ceará um outro projeto de lei, um terceiro projeto de lei, que tenha como centro a defesa da fé, da crença e dos símbolos das religiões. O deputado petista, Crisio Senna, lamentou o rumo tomado pelo debate. Um projeto que vinha para proteger a liberdade de culto, um projeto que vinha para ajudar, inclusive, a inibir qualquer tipo de preconceito ou perseguição ao seu credo religioso, foi entendido ao inverso. A deputada Silvana Oliveira explicou casos práticos em que o dispositivo incomodava a comunidade evangélica. Você adorar, você fazer cultos a deuses estranhos, você vai para o inferno. Isso poderia incomodar alguém, a pessoa dizer, você está, no lugar de estar me evangelizando, você está perseguindo a minha fé. Você tem um terreno e você ia, você dizia, eu não vou alugar para determinada religião, não vou alugar para crentes aqui. A gente conviveu por muito tempo com esse tipo de perseguição sem processar ninguém. A deputada não acha necessária a criação de um novo projeto de lei. A proposta dela, inclusive, acabou servindo mais como instrumento de pressão política. Serviu nesse momento como uma arma de negociação. Eu digo, eu retiro o projeto e vocês retiram o projeto de vocês, então fica pacificado.